Fala Soberano, sejam todos bem-vindos ao canal, estou de volta com mais um vídeo Vim falar onde você vai assistir a partida entre Curitiba vs São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Neste vídeo também vou falar sobre o volante Lucas Leiva, se ele vai vir para o São Paulo sim ou não Antes de tudo deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito Ative as notificações e não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo que é muito importante Então dito isso, bora pro vídeo O São Paulo joga nesta quinta-feira contra o Curitiba, fora de casa, tem que ganhar a partida Pra você que abriu este vídeo só pra saber onde o São Paulo vai jogar Essa partida terá a transmissão exclusiva do Premier O Futmax também talvez vai passar o jogo, mas na última vez que eu entrei no Futmax Estava fora do ar, não sei se voltou, mas deve também passar o jogo por lá, beleza? Então, pra você assistir o jogo tem que assistir no Premier Ou no Futmax ou em lives aí nos grupos no Facebook Tem um grupo meu aí na descrição, participa que certamente por lá vai ter a transmissão do jogo do São Paulo Agora, pra finalizar o vídeo, é o volante de 35 anos, Lucas Leiva Que já jogou na LAS, no Liverpool, jogador consagrado na Europa Teve seu nome vinculado no São Paulo Mas vou dizer pra vocês que a chance de ele vir pro São Paulo é zero Rogério Senna descartou o jogador Rogério Senna entende que precisa de jogadores mais jovens pra jogar no meio de campo Já tem também vários volantes Patrick, Andrés Colorado, Gabriel Leves que também não mostrou pra que veio Tem vários volantes Tem o Pablo Maia O São Paulo não precisa do Lucas Leiva neste momento Seria interessante se o São Paulo contratasse o meu campista Tipo o Pastore da Vida Pra dar uma ajuda ali no meio de campo do São Paulo Então é isso, deixa seu like, deixa seu comentário também Forte abraço Vamos São Paulo